Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E muitos agora estão discutindo a respeito da possibilidade do Bitcoin ser banido dos Estados Unidos O que seria algo terrível, pelo menos a curto e médio prazo Para essa que é a principal criptomoeda do mundo e claro, para todas as altcoins também Mas ao mesmo tempo isso teria uma conexão com o possível banimento do TikTok Então vamos entender exatamente essa história Desde já eu te convido a se inscrever, ativo o sininho das notificações e deixo um like nesse vídeo Assim você me ajuda bastante E é claro, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então olha só isso daqui meus amigos Isso no dia 23 ainda, o mundo assistiu congressistas dos Estados Unidos Questionando o CEO do TikTok, Show Crew, em uma audiência no Comitê de Energia e Comércio da Câmara em Washington Na audiência, os legisladores interrogaram o CEO sobre as suspeitas de que o governo chinês está coletando dados de usuários por meio de aplicativo A intensidade do debate viralizou nas redes sociais Muitos comentaristas acreditam que a aprovação da lei recentemente apresentada do Senado dos Estados Unidos Intitulada Lei para Restringir o Surgimento de Ameaças à Segurança e aos Riscos da Tecnologia da Informação e Comunicação Pode ser iminente Embora a plataforma de rede social não seja um aplicativo nativo de criptomoedas Ela é usada por muitos membros da comunidade cripto Para acessar conteúdo relacionado ao espaço Isso significa que a proibição do TikTok pode ter várias implicações para a indústria de criptomoedas E no fim das contas, eles fazem até uma conexão aqui a respeito do Restrict Act Que isso daí é desde o 11 de setembro Enfim, o Centro de Estudos Focados em Criptomoedas com sede nos Estados Unidos Coincente acredita que o ato de restrição tem preceitos semelhantes à Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência Que permitiu que o escritório controle ativos estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos E proibisse cidadãos americanos de transações com entidades sancionadas Então a ideia é começar a considerar o Bitcoin como algo nocivo para a economia norte-americana E falar assim, por conta disso a gente vai proibir o Bitcoin E tecnicamente eles estariam comendo pelas bordas Então eu vou ser bem sincero com você Eu vou mostrar aqui o meu perfil Esse daqui é o meu perfil no TikTok Daí você pode ver que aqui eu tenho vídeos de 800, 200, 200 e pouco 4 mil e tanto e lá vai cacetada Toda vez que eu falo a respeito de criptomoedas Eu basicamente não posso falar sobre isso Porque o vídeo ele flopa totalmente Então eu tenho que anexar com outras notícias E usar tags de outras notícias Pra então poder no meio falar ali rapidinho de Bitcoin Agora se eu coloco hashtag Bitcoin, hashtag criptomoedas E fazer tudo direcionado a isso No fim das contas eu não consigo visualização Nem consigo acesso E se você fizer e insistir muito nessa história Seu perfil é banido Olha isso daqui Banido no sentido de receber uma espécie de shadow ban Então olha esse perfil aqui que eu tinha Então esse perfil pra vocês terem ideia Ele tava com Esse perfil antigo 2.800 seguidores O atual tem 2.700 Por que que eu tive que fazer um outro perfil? Por conta de que Olha aqui Os vídeos Esse vídeo aqui 8.000 views 200 1.600 200, 200 Aqui teve 100 200, 200 Essa média aí Uns 200 Umas 200 visualizações Era o mais comum Quando eu postava muita coisa seguida Às vezes ele dava Uma queda de views Daí começou aqui Do nada Eu fui fazer um vídeo zoando A queda do Bitcoin Teve 10 views Eu falei Pô Que viagem é essa? 10 visualizações Daí que eu fui pesquisar E descobri Que o TikTok Ele tinha restringido O acesso A O Tags relacionados A criptomoedas Foi exatamente nesse momento Daí que eu fiz Eu continuei falando sobre cripto Continue Olha aqui Hashtag Solana Né Mas eu sempre Eu colocava Hashtags Similares Hashtags assim Que não tinham a ver Com criptomoedas Diretamente E comecei a fazer Essa mescla Até Que Um belo dia Olha o que aconteceu Olha isso Ó Desse vídeo em diante Ó Aqui ó 4 views 7 views Ok Bateu 200 6 views 8 views 10 views Ah Aqui Beleza 200 8 Começou a ter um monte de vídeos Isso daqui não é porque eu tava postando um monte de coisa Ou é vídeo sem Sem conteúdo Todos os vídeos eram mais ou menos iguais Né Olha isso aqui 0 14 Ó 0 visualizações 0 0 Você tem noção 0 views Num vídeo Em um perfil que tem mais de 2 mil seguidores Que viagem é essa cara 14 3 8 11 5 6 4 E seguiu nessa linha E não parava Né Mesmo fazendo vídeo mais editado E tudo Não Não resolve Daí eu postei um último vídeo falando Ó gente O meu tiktok tá passando por um shadow ban aí Então eu tô criando um novo perfil Fui lá e criei E daí Não uso mais hashtag É Relacionada a cripto Diretamente Até cito cripto Mas ó Daí aqui Funciona Então assim Tem muita gente falando dessa hipótese Relacionada A Que o banimento do tiktok Tem a ver com criptomoedas Eu penso que não tem nada a ver Tá Então Quem iniciou isso daqui Foi o youtuber Crypto Wendy Wendy O Né É o nome desse youtuber aí E o pessoal começou a publicar um monte de notícia A respeito disso E eu digo pra vocês Tem uma moça também Que ela faz vídeo Eu acho que é Crypto Girl Não é Crypto Girl Garota Garota cripto também Eu tô inclusive no meu grupo Criela Ela Ela Leva Essa daqui ó Ela tem uma porrada de visualização por vídeo Mas o que que ela faz? Ó Ela coloca Hashtag moeda única Hashtag web3 NFT Ela até põe algumas hashtag cripto Mas ela faz uma macumba aí Que ela fala de um monte de coisa E cita rapidamente Cripto aí Dá certo Às vezes isso dá certo Às vezes não Né No meu caso Eu me lasquei por causa disso Tem um outro rapaz Também tá fazendo isso Né Enfim É Existem aí algumas fórmulas E algumas formas De você Desenvolver um certo tipo de conteúdo No tiktok Falando de criptomoedas Que no fim das contas Pode funcionar Mas no contexto geral Eu acredito que o tiktok Não está promovendo criptomoedas De maneira nenhuma Isso porque o governo chinês Meteu aquela carcada E os caras estão assim Então Em relação ao ato Né Ao ato que foi instituído Originalmente Em 11 de setembro E que Ele foi Estendido Para questões Relacionadas À área financeira De proibir certas moedas No país e tudo mais Eu penso que sim A gente pode ver Não um banimento Mas uma alta restrição Do bitcoin E de algumas criptomoedas O uso delas Baseadas nesse ato Futuramente Mas Mas Ainda assim Essa história do tiktok Para mim Não tem nada a ver Porque o tiktok Está dando ban Em quem fala de cripto No youtube Durante um tempo A gente teve um probleminha Depois melhorou No instagram Pode falar tranquilo Só não pode anunciar Tanto é que quem anuncia Tem que fazer uns paranauê Aí no meio do caminho Umas macumba doida E no youtube Meio que Está liberado Pelo que eu entendi Não tenho certeza Eu acredito que está tudo certo Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido E até mais